Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais aí um tutorial ou vídeo pra vocês, tá? Eu tô com essa fonte aqui, da Delta Eletronis, uma fonte muito boa, de grande qualidade. Praticamente essa fonte aqui, vamos ver o que tá acontecendo com essa fonte. Tá ligando a fonte? A fonte, se a fonte liga aqui. A fonte já tá ligando. Já tá ligando na placa. Essa fonte aqui, tem que ligar na placa, né? Tem que ligar na placa. Tá ligando a placa. Que é um monte especial, né? Vamos ver aqui pra nós ver Tá ligando aqui pra nós dar uma olhada pra ver Ok Essa fonte aqui parece que tem alguma coisa errada essa fonte. Vamos abrir essa fonte aqui pessoal, ver o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, olha só. Olha como está essa situação aqui. Parece que ela tem um cabelo aqui, parece que alguma coisa aqui. Está vendo? Não sei como essa fonte não entrou em curta. E aqui também. Está vendo? Vamos jogar aqui um produto aqui. Vamos fazer uma limpeza aqui. Parece que essa fonte... Ela está. Olha só. Olha só como essa fonte está. Vamos lá. Olha só. O pessoal já fiz uma limpeza nela. A fonte estava bipando, né? E não dava sinal de vídeo na placa. Olha só. 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 Vamos ligar ela agora. Vamos ligar essa fonte agora. Olha só. Vamos ligar essa fonte agora. Vamos ligar essa fonte agora. Beleza. certinho. Está certinho. Vamos seguir os passos. Vamos seguir os passos aqui. Tá? Ó, a fonte, vamos seguir os passos, beleza. Vamos seguir os passos. Ó, também. Ai, aqui também. Então, essa fonte aqui, ela tinha um cabelinho lá na placa, meu. Tinha um cabelinho na placa e ainda tava oxidada a parte da solda. Uma coisa estranha que tava ali, só a limpeza, tirei aquele cabelinho lá, meu. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês verem. Olha aqui, ó, que tava lá, ó. Ó, olha aqui que tava lá, ó. Tava esse negocinho aqui, ó, lá dentro da fonte. Na placa da fonte, isso poderia causar um curto terrível. Tá? Poderia causar um curto terrível. É só ligar a placa aqui e já era. Acho que o problema agora vai ser resolvido. Tá bom? Não é só isso mesmo. Vou botar aqui aqui. Vou modelar aqui a fonte. Tá bom? Já tá ligando a placa. Tá? Deixa eu só tirar a ideia aqui. Se tirar aqui parece que essa... Isso aqui aqui tá com um probleminha aqui nessa placa. Pera aí. Vou ligá-la aqui agora. Ai, Deus. Vambora. Vambora. Tá aí, pessoal. Fonte consertada com sucesso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha. E até a próxima, pessoal. E até a próxima. Obrigado.